Está começando mais um episódio da série Descobrindo São Paulo. E o bairro da vez é o Jardim das Perdizes, o bairro planejado mais moderno de São Paulo. Entre Perdizes e Pompeia, no Zona Oeste, este novo bairro surge com um superprojeto de 25 torres residenciais, uma comercial, uma corporativa, um hotel e um strip mall. Tudo isso em um terreno com mais de 250 mil metros quadrados. Esse projeto é um verdadeiro sucesso. Em menos de um mês, mais de 15 mil pessoas já visitaram o estande e as vendas estão em ritmo acelerado. Por isso, a abertura das torres de 202 e 157 metros quadrados foi adiantada. E a expectativa é que esse ritmo continue. Todos aguardam ansiosamente a segunda fase, que vai contar com metragens menores. O bairro agrada a todos. Quem gosta de natureza vai poder aproveitar um parque de nada menos do que 44 mil metros quadrados e mais de 2 mil árvores. Os mais atléticos poderão desfrutar de uma pista de Cooper e de uma ciclovia. Já os conectados vão curtir o Wi-Fi disponível dentro do parque. A localização e a infraestrutura do local se destacam. O Jardim das Perdizes está próximo a importantes vias, bairros e a Estação Barra Funda, que conta com uma linha de metrô, duas linhas de trem e dois terminais de ônibus, um urbano e outro rodoviário. Opções de lazer também não faltam. Pertinho do bairro está o Memorial da América Latina, dois shoppings, o Parque da Água Branca e muito mais. Tudo o que você precisa tem por aqui. Escolas, faculdades, empresas e hospitais. Além de tudo o que o bairro oferece, imagina morar num apartamento como esse? Gostou? Então você precisa morar no Jardim das Perdizes. São apartamentos de 159 a 283 metros quadrados. Quatro dormitórios com duas suítes e duas a quatro vagas. Venha conhecer esse empreendimento que será um marco na história de São Paulo. Avenida Marquês de São Vicente, na altura da Avenida Nicolas Boer. Acesse lopes.com.br barra Jardim das Perdizes e saiba mais. Música 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 Música